Olá pessoal, boa tarde. Fique em pé, por favor, coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Vamos falar com o Senhor agora, ó Deus vivo e santo. Poderoso de Israel, aqui estamos nós diante do Senhor. Meu Deus, entramos nesse jejum e temos seguido. Estamos já na terceira hora e aqui não paramos. Iremos assim, Senhor, até a meia-noite, orando, invocando o Teu nome, chamando a Sua atenção. Porque nós sabemos, meu Deus, que sim, as coisas acontecem, os sonhos se realizam. Mas isso exige de nós esforço, isso exige de nós sacrifício, isso exige de nós, meu Pai, essa disposição em pagar o preço que é necessário. A disposição em fazer o que é necessário. Então, eu oro, meu Deus, para que a glória do Senhor nos cubra e que possamos nos fortalecer a cada dia. Meu Deus, e assim levar essa força, levar esse ânimo àqueles que estão à nossa volta. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude. Que essa fé viva, agressiva, poderosa, essa fé eficaz, ela venha ser desenvolvida em cada um de nós. E ela venha nos levar, Senhor, a esse mais alto nível, em o nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro para que assim, como nós lemos, e ainda na abertura, o bispo falava e mostrava que o Senhor espera de nós, esse comportamento de fé agressivo. Esse comportamento de fé, Senhor, que levará as coisas à nossa volta, a serem mudadas, a serem transformadas. Porque assim, nos movemos por fé, nos andamos por fé, agimos por fé, nos posicionamos por fé. Porque a fé é a certeza, é a convicção que temos. Meu Deus, é a garantia que cada um de nós carregamos. Então, eu peço, Senhor, que cada homem, cada mulher que está aqui, possa, por intermédio dessa fé viva, construir, edificar a sua vida, atingir seus sonhos, viver essas mudanças, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro e entrego tudo nas suas mãos, Senhor. E crendo, eu te agradeço. Obrigado pela vida, pela oportunidade. Obrigado por esse dia em que nós estamos aqui. Eu entrego tudo nas suas mãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então, diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023. Diga, eu estou debaixo de uma unção de governo. E eu governo para a glória do meu Deus. Amém. Sente-se, por favor. Senhor, na semana passada, na quarta-feira, nós lançamos esse novo livro da Bispa, a oração de Nemias, o Deus grande e temível. E é um livretinho, são 53 páginas, 55, 54 páginas, são 11 capítulos, mostrando o que a fé, a capacidade de crer, a convicção de Nemias trouxe para a vida dele, trouxe para a família, trouxe para a família, trouxe para Jerusalém, trouxe para todos a sua volta. E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês, nessas próximas quartas-feiras. E a cada quarta-feira, nós estaremos tirando alguns pontos desse livro. Nós estaremos tirando, porque tem, embora fale-se muito de Nemias, que é a fé que nós praticamos, o exemplo que seguimos nos 52 dias. Aqui nós temos princípios e pérolas, riquezas, que podem ser aplicadas no nosso dia-a-dia, que podem ser transformados em ações diárias. Porque se nós entendemos isso aqui, então mudamos a nossa realidade, mudamos a nossa condição. Se nós entendemos isso aqui, nós mudamos o nosso cenário. Se entendemos isso aqui, nós mudamos a nossa perspectiva, a nossa visão. Porque assim como a oração de Jabes trouxe aquela transformação para ele, todo o grande resultado de Nemias começou com a oração que ele fez. Então precisamos aprender a desenvolver esse hábito. O hábito de orar. O hábito de apresentar a Deus as nossas firmes razões. O hábito de nos mover em cima dessa fé. E o que é fé? É aquilo que nós acreditamos. Então quantos que de verdade tem a capacidade de se mover em cima daquilo que acredita? Quantos que de verdade tem a capacidade de se posicionar convictamente em cima daquilo que acredita? Porque o segredo do Nemias foi esse. O segredo do Jabes foi esse. O segredo de todos os heróis que venceram pela fé e pela oração foi esse. Eles acreditavam de tal maneira. Eles tinham uma convicção tão grande em cima daquilo que eles acreditavam. Que eles eram capazes de se mover por aquilo. Eles eram capazes de se arriscar por aquilo. Eles eram capazes de ousar em cima daquilo. E de verdade, muitas vezes, eu ainda estava lendo. É um livro que você, em uma hora que você pegar para ler, você lê ele inteiro. E eu estava lendo ele. E aquilo me foi fazendo parar e pensar sobre muita coisa. Porque às vezes dizemos que queremos tantas coisas. Que desejamos tantas coisas. Que esperamos tantas coisas. Quando, na verdade, nós não temos sequer convicção para agir em cima daquilo que queremos. Porque lembre-se de algo. Diga comigo, eu me movo com base naquilo que eu acredito. Então, infelizmente, o que muitos dizem acreditar não é verdade. Porque se fosse verdade, a pessoa se moveria em cima daquilo. Se fosse verdade, então ela seria capaz de agir em cima daquilo. Então, nós precisamos parar e entender. Eu estou me movendo. Eu estou agindo. Eu estou decidindo. Eu estou escolhendo com base naquilo que eu acredito. Então, por Nemias acreditar que Deus estava com ele. Por Jabes acreditar que Deus estava com ele. Por tantos outros acreditarem que Deus estava com eles. Que eles se moveram. Eles ousaram. E eles, diga comigo, provocaram o sobrenatural. Porque milagres são provocados. Milagres são provocados. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Que hoje, eu quero ler com você partes do trecho 1 e do trecho 2. O capítulo 1 e o capítulo 2. Desse livro. E se você quiser adquirir. Você pode estar adquirindo na nossa livraria. Já está disponível já. Caso você queira. Até para que nas próximas quartas-feiras você acompanhe comigo. Então, você pode adquirir ali na livraria. O pessoal da igreja virtual depois pode estar entrando em contato para mais informações. Para poderem estar adquirindo também esse livro. E assim nós vamos seguindo. E assim nós vamos caminhando e crescendo. Porque, diga comigo. Quando eu cresço na fé, eu atraio resultados maiores. Quando nós crescemos na fé, nós atraímos resultados maiores. Sabe por que muitos não atraem para a vida resultados maiores? Porque não cresceram. Sabe por que muitos não atraem para a vida resultados maiores? Porque não crescem. Porque nunca saem do nível em que estão. Nunca arriscam. Nunca ousam. Nunca se posicionam. Eles nunca param para provocar. Espera aí. Quando nós vemos todos os grandes milagres na Bíblia. Todas as grandes transformações na Bíblia. Todos os grandes resultados na Bíblia. Eles são frutos do quê? De uma ação que provocou um resultado. E que trouxe algo até aquelas pessoas. Então eu e você precisamos parar. E precisamos olhar para dentro de nós. E sabermos a seguinte questão. O que eu estou provocando pela minha fé? O Jabes. Do homem que era causador de dores. Ele se tornou o mais ilustre de toda a família. O Nemias. De um simples copeiro. Ele se tornou o governador. Que mudou uma história. Que há 120 anos estava lá. De vergonha. De humilhação. De derrota. De sofrimento. E aqui eu poderia dar exemplos e mais exemplos. De pessoas que pela sua fé. Foram capazes de mudar. De transformar. Foram capazes de afetar resultados. Foram capazes de mudar a história. Então no capítulo 1. Ele já começa com isso. Diga comigo. Deus grande. E temível. Porque quando nós vemos. Esse chamado. Que o Nemias fez. E ele serve para qualquer um de nós. Em qualquer tempo da nossa vida. Diga comigo. Diga comigo. Começar. A reconstrução. Diga. É um chamado. Para mudanças. Eternas. Quando o Nemias fez essa convocação. Isso nós falamos muito. Dentro dos 52 dias. O que ele estava fazendo. Ele estava chamando aquele povo. Para mudanças eternas. Ou seja. Não. Tem coisas que não podem mais continuar como estão. E eu acredito que hoje. Isso para nós. É fundamental. Nós já passamos. Da metade de outubro. Ou seja. Nós temos praticamente dois meses e meio. Para terminar o ano. E tem coisas que não podem mais continuar na nossa vida. Tem ações que nós não podemos mais ter. Então o Senhor. Assim como aqui. Nemias chamou aquele povo. Para uma grande mudança. Hoje o Senhor me chama. Hoje o Senhor chama você. Para mudanças eternas. Para mudanças. Em comportamentos. Em atitudes. Em ações. Para que possamos olhar para a nossa vida. E termos claro. Dentro de nós. O que eu não quero mais viver. O que eu não quero mais atingir. O que eu não quero mais alcançar. O que eu não quero mais para mim. Era o Nemias chegando para aquele povo e dizendo. Olha. O que vocês não querem mais? E é o que acontece hoje conosco. Olha para a sua vida. O que você não quer mais viver? Então as coisas precisam mudar. Olha para como o seu ano está caminhando para se encerrar. Olha para como o seu ano está caminhando para terminar. Então abro esse livro com uma fala poderosa dele. Pela forte e efetiva determinação de foco. Antes e durante o árduo processo de uma reconstrução. Que executou. Que executou. Diga comigo. E essa admiração. Tem que crescer. Por pessoas focadas. Causa-me impacto ao ler. Porque ao mesmo tempo em que ele afirma. Sobre o que está desenvolvendo. Através de uma pergunta simples e segura. Ele demonstra. Ele demonstra. Ele desmonta os inimigos. Que insistiram repetidas vezes. Para que deixasse tudo e descesse e os ouvisse. Diga comigo. Estou em um grande projeto. E eu não posso parar. Porque é isso que todos nós temos que entender. Não só nos 52 dias. Essa. O primeiro capítulo desse livro. Já fala exatamente dessa fala. Que mostra o foco inabalável que o Nemias tinha. Não, não, não. Não é porque eu estou sendo pressionado. Que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Porque um dos motivos pelo qual nós levantamos esse jejum. Um dos motivos pelo qual nós estamos. Já pela terceira semana consecutiva. Jejuando por esse fortalecimento. Por esse retorno. De pessoas que desanimaram. De que pararam. Por esse retorno de pessoas que simplesmente se entregaram. Porque ainda que elas não vejam isso. Nós estamos vendo. Que se não houver uma mudança. Que esse parar. Esse se entregar. Esse se envolver com o que não deveria se envolver. Custará o ano delas. Porque tem muitas pessoas que se não reagirem. Elas perdem um ano. Elas perdem a oportunidade. Elas perdem a vida. E se nós não entendermos o que o Nemias entendeu. Eu estou executando um grande projeto. E eu não posso parar. Eu estou executando uma grande obra. E eu não posso parar. Espera aí. O Senhor nos chama como nós lemos ali. Para mudanças o que mesmo? Mudanças eternas. Ou seja. Não é por um tempo. Porque esse é o grande problema. Elas começam um processo de mudança e para. Elas começam um processo de atitudes diferentes e param. Então o que que o Nemias fez? Eu estou começando uma grande obra. E eu não posso parar. Eu comecei um processo de mudança. E eu não posso parar. Mas e se eu for pressionado? E se coisas acontecerem? E se o desânimo bater? E se o cansaço bater? Eu não estou trabalhando uma mudança pequena. Uma mudança com prazo de validade. Eu estou trabalhando para uma mudança eterna. Que não só mudará a minha história de vida. Como afetará a minha eternidade. Então não. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu não vou me cansar. Aqui é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas até começam. Mas elas se cansam e param. Elas até iniciam algo. Mas elas se cansam e param. E não. Esse foco precisa ser estabelecido. Essa realidade precisa ser estabelecida. Porque se você não estabelece para mudar suas ações. Se você não estabelece para mudar os seus comportamentos. Se você não estabelece para exercer sobre você o autocontrole. A Bíblia diz que a pessoa que não sabe se dominar. A pessoa que não sabe se controlar. Ela é como uma cidade sem muros. Ela é como Jerusalém estava. Só que uma cidade sem muros tem proteção? Uma cidade sem muros tem como se defender? Por que tem pessoas que não conseguem se proteger? Elas sempre estão caindo. Sempre estão sendo afetadas. Sempre estão sendo prejudicadas. Porque elas estão assim. Elas não sabem se controlar. Elas não sabem. Uma cidade sem muros significa uma cidade sem segurança alguma. E assim é a vida de muita gente. Sem segurança. De um modo geral. Devido a novas e antigas ruínas que estão lá. Perpetuadas e estabelecidas. Sem que ninguém faça nada. Enquanto você não conseguir controlar seus sentimentos. Enquanto você não conseguir controlar suas emoções. Você continua sendo uma cidade sem muro. Ou seja, sem segurança nenhuma. Seus sentimentos sempre te sabotarão. Suas emoções sempre irão sabotar você. E o Senhor está nos movendo. O Espírito Santo nos move. Para uma direção. Da fé. Que incomoda. Que choca. Que constrange. De tempos em tempos. Você tem que analisar sua fé. E perguntar. A sua fé choca? Incomoda? 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 Ou simplesmente? Não faz diferença nenhuma. Não constrange os outros. De tempo em tempo. Nós precisamos parar e analisar. Peraí. Que impacto a minha fé está causando? Porque quando Neemias se levantou com aquela fé. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Um monte de gente se incomodar. Porque não é isso que acontece? Quando você está lá vivendo a mesma realidade uma vida inteira. Não aparece um para fazer nada. Enquanto você está lá sofrendo, endividado, doente. Enquanto a sua vida não vai. Enquanto as coisas não acontecem. Enquanto os resultados não chegam. Enquanto as mudanças não se estabelecem. Enquanto está lá. Tudo em ruína. Não aparece ninguém. Você decide agir. Você decide mudar. Você decide fazer diferente. Aí aparece um monte de pessoas para te criticar. Porque ninguém fez nada quando você estava com a vida destruída. Aí você começa a buscar a Deus. Aí aparece um monte de gente para te criticar. E falar que você está fanático. Que é loucura. Para que tudo isso? Não precisa de tudo isso. Mas cadê essas pessoas quando você mais precisou? De verdade. Que impacto a sua fé tem causado? Que impacto a sua fé tem realizado por onde você passa? O quanto ela tem chocado? O quanto a sua fé tem incomodado? Porque quando nós lemos essas escrituras. Diga comigo. Essas escrituras. Revela uma fé agressiva. E inconformada. Porque se tem algo que Deus nos pede. É duas coisas. Gratidão. Temos que ser gratos. Porém. Inconformados. Eu sou grato. Eu sou agradecido a Deus. Por tudo que Ele me deu. Mas eu sou inconformado. Eu jamais aceitarei as coisas da mesma forma. Eu jamais. Por mais agradecido que eu seja. Eu jamais aceitarei as coisas da mesma forma. Por quê? Porque eu sei que o que está bom pode ficar melhor. Eu sei que tudo que é saudável cresce. Eu sei que tudo que é saudável evolui. Avança. Tudo que é saudável tem progresso. Então eu sou grato a Deus. Mas eu sou inconformado. Porque a fé que é agressiva. Ela vai agir sempre. Para que as coisas fiquem melhores. Porque sim. Deus nos dá prova o tempo inteiro. Que pode melhorar. Deus nos dá prova o tempo inteiro. Que pode ficar melhor. É só você ir para Gênesis. É só você ir para Gênesis. Porque essa fé agressiva. Ela é inconformada. A fé agressiva. Como está escrito ali. Essa escritura revela uma fé agressiva. E inconformada. Porque é isso que nós aprendemos com o Senhor. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus. Haja luz. E houve luz. Não foi isso? E Deus viu o que era o quê? E Deus viu o que era o quê? E parou ali? E esse bom não pôde ficar melhor ainda? E aí não veio o segundo dia? Quando terminou o segundo dia? Deus terminou o segundo dia dizendo que era o quê? Que era? E ele parou ali? Não, então agora já está bom. Então ele parou ali no segundo dia. Não, ele foi por terceiro. E ele terminou o terceiro dia dizendo o quê? E viu Deus que era bom. Ou seja, no primeiro dia era bom. Mas ele não parou. No segundo dia ficou melhor ainda. No terceiro dia ficou melhor ainda. E assim sucessivamente até o sexto. Não foi porque ficou bom que Deus se conformou e disse. Não, então está ok. Não. Ele continuou agindo. Ele continuou falando. Ele continuou se posicionando. Para que aquilo ficasse melhor. De verdade. Como que você age na vida? Ao primeiro sinal de melhora você para? Ao primeiro sinal de melhora você já tira as mãos? Você já tira o pé? Ao primeiro sinal de melhora você já se conforma? Ah não, não. Agora está bom. Porque uma fé agressiva jamais se conformará. Uma fé agressiva a buscará cada vez mais. Porque ela sabe que o que ficou bom num dia. No outro dia pode ser superado. E no outro dia pode ser superado. E na outra pode ser superada. Então ela jamais virará e dirá assim. Não, está bom, chega. Porque ela sabe que pode ficar melhor. Quando Neemias soube da situação dos sobreviventes do cativeiro em Jerusalém. Ele não suportou. Ele não conseguiu conviver com o conhecimento da situação do povo. E isso mexe demais comigo. Porque são muitos os que tiveram. E tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas não o fizeram e não fazem. Quando Neemias viu as coisas daquele jeito. Ele criou dentro de si. Não, eu preciso fazer algo. Quantos que poderiam estar fazendo e não fazem? Quantos que poderiam estar lutando para que as coisas estivessem melhores e não luta? O Neemias ao ver aquilo e tantos outros na Bíblia ao ver aquilo. Não se conformaram. Não aceitaram. Não permitiram ver a situação e não fazer nada. Quando você estuda sobre os heróis da fé. Eles não aceitaram ver uma situação e não fazerem nada. Eles se moveram. Quantos que recebem um diagnóstico médico e não fazem nada? Quantos que recebem uma sentença e não fazem nada? Quantos que veem? Eles estão vendo a casa, a família. Eles estão vendo a saúde. Eles estão vendo o financeiro. Eles estão vendo os negócios. Eles estão vendo tudo. Ir por água abaixo e não fazem nada. Não fazem nada. O Neemias não aceitou a ideia. Os heróis da fé não aceitaram a ideia de ver algo ruim e fingir que aquilo não estava acontecendo. E fingir que aquilo não existia. Quantos que poderiam aqui estar fazendo coisas. Estar agindo em coisas. Estar mudando coisas. Mas simplesmente não estão fazendo nada. E aí tem que conviver com a realidade que não gosta. Porque quando você não faz o que você poderia fazer. Você tem que viver com aquilo que você não gostaria de viver. Se você não faz o que você deveria fazer. Então você vive com aquilo que você não gostaria de viver. Quantos que por falta de agressão na fé. Quantos que por falta de um posicionamento agressivo na fé. Vivem um inferno em casa. Estão endividados. Não são supridos. Vivem derrotas. Acumulam fracassos. Simplesmente porque está vendo. Está lá. Olhando. Vendo. Sabe reclamar. Sabe dizer que não gosta. Sabe falar que está ruim. Sabe dizer que não está bom. Mas não fazem. Nada. As coisas só mudaram aqui. E hoje nos inspira. Porque quando esse homem viu. Imediatamente ele agiu. Imediatamente ele lutou para aquilo mudar. Eu estou vendo. Eu posso fazer. E eu vou fazer. E eu vou fazer. O que que você vê. Hoje na sua vida que não está bom. Olhando. Você olha para o seu financeiro. Você olha para o seu casamento. Você olha para a sua família. Você olha para a sua saúde. O que que hoje você olha e vê que não está bom. Você olha e vê que não está como deveria estar. Você olha e vê que não é o que você idealizou. O que você imaginou. Você pode fazer algo para mudar isso. A questão é. O que que você está fazendo. O que que você está fazendo. O que que você está fazendo para mudar aquilo que você diz não aguentar mais viver. Porque se eu perguntar aqui. O que que você não aguenta mais viver. Você vai me apresentar uma lista. Se eu perguntar aqui. O que que você não quer viver. Você vai me apresentar uma lista. O que que não está bom. Você vai me apresentar uma lista. Mas tem uma lista aí do que você já está fazendo. Para mudar cada uma dessas situações. Para transformar cada uma dessas situações. Diga comigo. O foco. E a extrema. Determinação. Eram características. Intríssecas. Dele. Diga comigo. Ele era radical. Naquilo. Que focava. Ele era radical. Ele tinha um foco. Ele era radical. Em cima daquilo. Ou seja. Eu farei o que tiver que fazer. Independente do que isso vai custar. Porque eu estou focado. E eu vou mudar isso. Enquanto que há a mesma determinação. Foco. E extrema. Determinação. Que é o que ainda eu falava recentemente. Quando a Bíblia diz em Isaías 1.19. Ela diz. Se você quiser. E me ouvir. Você desfruta. O melhor dessa terra. Ou seja. Se você tiver. A disposição. Você quer. Mas tem disposição. Você vive. Porque infelizmente. Muitos só querem. Mas a disposição é mínima. A disposição para buscar é mínima. A disposição para lutar é mínima. A disposição para fazer o que precisa ser feito é mínima. Foco. E extrema disposição. Porque infelizmente para alguns. A disposição é mínima. Ela quer muita coisa. Mas a disposição dela. Para fazer o que tiver que ser feito. É mínima. E nós vemos isso. Em cada jejum que nós realizamos. Porque todo mundo aqui quer um familiar salvo. Todo mundo aqui quer mudanças. Todo mundo aqui quer resultados. Mas às vezes. Para fazer um jejum. Você vê que não tem a disposição. Para fazer um jejum. Não tem a disposição. Para ficar um pouquinho até mais tarde. Para orar. Para buscar. Para chamar a atenção de Deus. Não tem disposição. Eu quero resultados. Ok. E está certo. Você tem que querer. Mas qual a sua disposição? Vamos lá. Nesse ano. Nós fizemos muitos jejum. E Deus tem respondido. Cada um deles. Nós vivemos. Vitórias instantâneas. Milagres instantâneos. E milagres. Que estão se consolidando. Dia após dia. Os testemunhos. Não param de chegar. Mas vou pegar agora. Recente. Do mês passado. Para cá. Do mês passado. Nós tivemos. Um jejum. De setenta e duas horas. Qual a sua disposição? Para participar dele. Ainda que você não conseguisse. As setenta e duas horas. Mas qual a sua disposição. De ir até o seu limite. E entregar. E depois ir até o seu limite. De novo. Qual foi a sua disposição. Dentro do jejum. Das setenta e duas horas. Desde que outubro começou. Já na santa ceia. Nós fizemos. Um jejum. De sete horas. Pelos nossos sonhos. Pela materialização. Dos nossos projetos. Por tudo aquilo. Que queremos. Que Deus faça. Qual foi a sua disposição. De fazer esse jejum. Toda quarta-feira. Desde que outubro. Começou. Nós estamos. Fazendo um jejum. De doze horas. Para chamar. A atenção de Deus. Qual que é a sua disposição. Porque não adianta. Só querer. Você tem que estar disposto. O Nemias. Não só quis. Ele estava disposto. De verdade. Qual a disposição. Que você tem. Para fazer. As coisas. Acontecerem. Ah não. É porque. Eu não posso. Ficar tanto tempo. Sem comer. Mas se o médico. Pedir um jejum. De vinte e quatro horas. Por exemplo. Vai. Você não faz. Se for para fazer. Um exame. E tiver que ficar. De jejum. Você não fica. Não existe. Não. É que eu não consigo. Eu não dou conta. Mas se o médico. Falar. Você vai ter que ficar. Vinte e quatro horas. Sem comer. Para fazer o exame. A pessoa não fica. Vinte e quatro horas. Sem comer. Para fazer o exame. Então peraí. Como que não consegue? Mas sabe o que falta. Para muitos cristãos. Se tornarem cristãos. Vitoriosos. O que nós lemos aqui. Foco. E extrema. Determinação. Porque quando é para Deus. Quando é para Deus. Quando é para Deus. Não tem. A mesma. Determinação. Que teria. Para outras coisas. Foram essas características. Que levaram. O Nemias. E tantos outros. A se tornarem. Pessoas que nos inspiram. Até os dias de hoje. Foco. E extrema. Determinação. Só que quando é para Deus. Essa determinação. Não é tão extrema. Quando é para as coisas de Deus. Essa determinação. Não é tão extrema. Só que depois. Reclama da vida. Reclama dos resultados. Reclama. Do porquê as coisas não acontecem. Mas a Bíblia é clara. Diga comigo. Honrarei. Aqueles que me honram. Então. Mas se eu sou seu senhor. Cadê a honra? Cadê a prioridade? Eu honrarei aqueles que me honram. O problema daquele lugar. Não era apenas os muros no chão. Havia um problema espiritual e crônico. E todo mundo achava. Que não tinha mais jeito. Era um problema espiritual e crônico. Que todo mundo achava. Que não tinha mais jeito. Até que um homem determinado. Focado. Chegou e mostrou. Que sim. Tem jeito. Quantas coisas que talvez você aceita. Porque na sua cabeça já não tem mais jeito. Quantas coisas que você já aprendeu a viver com aquilo. Porque dentro de você. Já não tem mais jeito. Quantas coisas que você está aceitando viver. Porque para você. Você olha para a tua casa. Não. Isso aqui já não tem mais jeito. Você olha para o teu financeiro. Não. Isso aqui já não tem mais jeito. Você olha para a sua vida. Não. Isso aqui já não tem mais jeito. Foi exatamente esse. O maior problema. Que aquele povo lá viveu. Porque quando eles olhavam. Eles acreditavam. Que não tinha mais como as coisas serem mudadas. Que não tinha mais como as coisas serem transformadas. E quando você olha para algo. E dentro de você. Não tem mais como aquilo ser mudado. O que que te resta. Se não. Aprender a viver com aquilo. É por isso que um dos legados. Do ministério mudança de vida. É. Diga comigo. Tudo tem jeito. Tudo tem saída. E tudo tem solução. Porque quando algo não tem jeito. Você não tem outra alternativa. Se não viver com aquilo. Quando algo não tem saída. Você não tem outra alternativa. Se não viver com aquilo. Quando algo não tem solução. Você não tem outra saída. Se não aprender a viver com aquilo. Não é isso? É por isso que um dos legados. Que o ministério mudança de vida. Luta. Para estabelecer. É exatamente esse. Aqui. Para nós. Dentro do que nós queremos. Tudo tem jeito. Tudo tem saída. Tudo tem solução. Porque Jesus Cristo. É mudança de vida. Então tudo tem jeito. Porque se tem jeito. Eu não preciso me acostumar. Se tem jeito. Eu não preciso aceitar. Se tem jeito. Eu não preciso me adaptar. Porque se tem jeito. Eu posso buscar a mudança. Se tem saída. Eu posso buscar a mudança. Mas o problema. É que espiritualmente. Muitas pessoas. O diabo. Já conseguiu convencê-las. De que não dá. É isso. E ponto final. Como esse povo. Já tinha sido convencido. Que era aquilo. E não tinha mais. O que ser feito. E não tinha mais. O que ser realizado. E não tinha mais. O que acontecer. Mas. Aquilo. Diga comigo. Aquilo. Que cremos. É inseparável. Daquilo que somos. E eu preciso lembrar. Gosto de lembrar sempre. Que a fé não é viva. Se não houver atitude de coragem. Ousadia. Determinação. Perseverança. Resiliência. E sacrifício. Diga comigo. Eu não tenho. O que eu quero. E sim. O que eu sou. Porque você. Não tem o que quer. E sim. O que é. Isso significa. Se a fé viva. Estiver dentro de você. Diga comigo. Para onde for. E o que fizer. Ela. Se manifestará. Porque não tem como separar. Aquilo que você crê. Daquilo que você é. Não tem como. Então. Quando eu leio isso aqui. Quando eu paro e leio isso aqui. Eu não tenho o que eu quero. Eu estou tendo. Aquilo que eu sou. Então. O meu maior problema. É quem eu. Estou. Sendo. Porque eu sempre terei. Não aquilo que eu quero. Mas aquilo que eu sou. Isso significa. Que se a fé viva. Estiver aqui dentro. Não importa. Para onde eu vá. Ela será manifestada. Quando ela está aqui dentro. Não importa. Para onde eu vá. Ela será manifestada. E aonde ela é manifestada. As coisas mudam. Não é possível. Não dá. Diga comigo. Não dá. Para separar. Porque aquilo se torna uma coisa só. Não é possível. Sair para o trabalho. E deixar a fé em casa. Não é possível. Diga comigo. Existe. Uma unidade. E essa. Deve ser. Preservada. Porque aonde eu for. Ela está comigo. Não dá para separar. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Que se move por fé. Ela não sai. E deixa a fé. Ela não tem fé. Só para algumas determinadas situações. Porque aonde ela está. Aquela fé se manifestará. Aquela fé será manifestada. O conjunto das nossas ideias. Diga comigo. Está. Sempre presente. Nas decisões. Que são tomadas. É por isso que provérbios 23.7. Diz o seguinte. Diga comigo. Porquê? Como imagina. Em sua alma. Assim. Ele é. Porque não dá para separar. É quem eu sou. E não o que eu quero. Que vai prevalecer. Se eu tenho fé. Então essa fé se manifestará. Independente do lugar. E da situação que eu estou vivendo. Porque ela não se separa de mim. Ela não se separa. Se eu tenho fé. Aonde eu estiver. Ela se manifestará. Se os nossos resultados. Não são satisfatórios. Diga comigo. Tenha certeza. De que o problema. Está na fé. Porque você age. E tem o resultado. Daquilo que acredita. Então se o resultado. Que eu tenho. Não é satisfatório. Eu preciso saber. Que ele está. O problema. Desse resultado. Está. Na minha fé. É por isso. Que constantemente. É o que a bispa de sempre. Ela colocou aqui. Eu constantemente digo. Diga comigo. Mude a fé. Mude a visão. Mude o espírito. E os resultados. Mudarão. Completamente. É por isso. Que nós sempre falamos isso. A bispa. Ela sempre fala isso. E ela colocou isso. Nesse livro. Não tem como separar. Se você está tendo resultados. Que não são satisfatórios. O problema está na sua fé. Então você muda a fé. Você muda a visão. Você muda o espírito. Os resultados mudam. A realidade muda. O Nemias. Levou mudança. Por meio daquilo. Que estava dentro dele. Diga comigo. Por meio. Daquilo. Que ele. Acreditava. Porque você. Jamais. Conseguirá. Enfrentar. Situações. E agir. Com convicção. De que algo. Pode mudar. Diga comigo. Se essa. Convicção. Não estiver. Viva. E queimando. Dentro de você. Porque você. Jamais. Vai conseguir. O Nemias. Só conseguiu. Levar. Aquela mudança. Porque aquilo. Estava dentro dele. Aquilo. Queimava. Dentro dele. Aquilo. Ardia. Dentro dele. Então. Você. Só consegue. Levar. Transformações. E mudanças. Para onde. Quer. Que seja. Se aquilo. Estiver. Como uma convicção. Que queima. Dentro de você. Amém. Fique em pé. Por favor. Esses. São só. Pequenos. Trechos. Eu não. Peguei. Todo. Eu separei. Alguns pontos. Só. Para nós. Falarmos. Mas. Tem muito. Mais. Assunto. Aqui. E isso. Que nós. Só lemos. Parte. De dois. Capítulos. Mais. Uma. Coisa. Eu quero. Que você. Entenda. Não. Dá. Para. Separar. Não. Dá. Para. Separar. Você. Do que. Você. Acredita. É. Por isso. Que se você. Quer. Que algo. Mude. Aqui. Primeiro. Esse algo. Tem. Que mudar. Naquilo. Que você. Acredita. Porque. Não. Para. Separar. Então. De verdade. Será. Que. Quando. Você. Busca. Por. Mudanças. Há. Uma. Convicção. Que. Dentro. De. Você. Que. Essas. Mudanças. São. Possíveis. De. Acontecer. Quando. Você. Ora. Há. Uma. Convicção. Viva. Que. Que. Dentro. De. Você. Que. Que. A. Sua. Oração. Vai. Ser. Respondida. Que. Ela. Vai. Acontecer. Porque. Você. Não. Ter. O. Que. Você. Não. Acredita. Você. Não. Vai. Ter. Algo. Que. Você. Não. Acredita. Você. Que. Começamos e abrimos o jejum ao meio dia. Falando muito dessa fé. Como o bispo leu Isaías 61. O espírito do soberano Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Para levar boas notícias. Para libertar. Para transformar. Para mudar a tristeza em alegria. Para mudar o pranto em louvor. Mas de verdade. É o que nós lemos aqui. Nos dois capítulos iniciais do livro. Você realmente acredita nisso? Você acredita que o espírito do soberano Senhor está sobre você? E que ele te ungiu. E que por causa dessa unção. E desse poder. Você pode levar mudanças. Como o Nemias levou. Porque as vezes. Olha o discurso. Não. É porque. Uma andorinha não faz verão. Uai. O Nemias estava em quantos? Quando ele começou. Sozinho. Só ele. O Nemias sozinho. Não mudou apenas a história da casa dele. O Nemias sozinho. Não mudou apenas a realidade da família dele. O Nemias mudou. O Nemias mudou a história de um país. Inteiro. De uma nação inteira. Que estava há 120 anos arruinadas. Não é porque eu sou sozinho. Mas sozinho. Deus te deu o poder. Para começar a mudança que precisa ser começada. Nessa casa e nessa família. Você tem que crer nisso. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu. Ah. Mas é que eu sou sozinho. Ele te ungiu então. Para que sozinho. Você comece. Essa mudança. Porque o Nemias começou sozinho. Depois. Alguns homens se ajuntaram a ele. Depois. Alguns outros se ajuntaram a ele. Depois. Todos os moradores de Jerusalém se ajuntaram a ele. Mas você tem que crer. Diga comigo. Eu carrego o poder. Diga. Eu tenho o poder. Diga. O poder de Deus. Habita em mim. E esse poder. É mais. Do que suficiente. Então você pode orar. E com esse poder ser curado. Você pode. Você pode curar. Você pode transformar as coisas. Porque o poder está aí. Mas sabe qual que é o problema? É que talvez você acredita. Que a minha oração é mais poderosa que a sua. Quando na verdade. Oração. É só prova de convicção. Porque o poder não está na oração. O poder está em quem responde a essa oração. Porque quando eu oro. Eu tenho convicção. De que a oração vai acontecer. E você precisa ter essa mesma convicção. Porque o poder da oração em si. Não se consiste. No que eu falo. No que você fala. Mas na convicção. Que nós temos. E aí Deus vem e age. Exatamente em cima daquela convicção. Foi o exemplo. Que o bispo Murilo usou hoje. Ao meio dia. Nós estávamos na nossa reunião. Que temos toda quarta pela manhã. Com os internos homens. E nós estávamos falando sobre isso. De orar. Do poder da oração. Da certeza. Da convicção. E um dos nossos obreiros. Virou e disse assim. Então. Recentemente eu estava no Disque Vida. E uma pessoa me ligou. Dizendo. Ora. Para mim aqui. Por quê? Porque meu carro não está querendo funcionar. E eu não sei mais o que fazer. Ora. Para que meu carro funcione. Ore. Para que o meu carro funcione. E aí. Ele então. Eu vou orar. E o carro vai funcionar. E aí. Ele orou com a mulher. Vai lá. Dá partida no carro. A mulher deu partida. E o carro não funcionou. A mulher voltou para ele. Disse. O carro não funcionou. O carro não funcionou. Aí. Ele ouviu o marido reclamando no fundo. Ele falou. É seu marido que está aí? Aí. Ela falou. Ele falou assim. Não, não. Também não dá. Ele está agindo contra o que nós estamos fazendo aqui. Coloca ele na linha que eu quero falar com ele. Ó. Eu vou orar agora. E você e a sua esposa tem que crer. Acredita. Para de reclamar. E aí. Ele orou com o marido e com a esposa. Aí ele disse. Vai lá agora. E dê partida no carro. O que que aconteceu com o carro? O carro funcionou. Aí você pode falar assim. Ah, mas que coisa. Peraí. Quem tem carro aqui? Tem alguém que tem carro? Tem carro. Se o teu carro quebrar. A primeira coisa que você vai fazer é ligar na igreja. Para você ligar na igreja. É porque tudo que você já fez e tentou não deu certo. Correto? No mínimo. Não, isso aqui só pode ser espiritual. Porque. Não tem nada aqui. Já chamei mecânico. Já fiz isso. Já fiz aquilo. E nada resolve. Isso aqui só se for espiritual. Então, no mínimo. Aquele casal já devia ter tentado de tudo. Para ligar na igreja. Para pedir uma oração. Para que o carro pegasse. Só que aquele obreiro teve que ter convicção. E em cima da convicção dele. Ele orou. Mas na primeira vez não aconteceu. Então ele orou de novo. Então ele orou de novo. A bispa. Numa vez orando por uma pessoa. Se eu não me falho a memória. Se não me falho a memória. Acho que ela orou cinco, seis vezes. Está doendo ainda? Está. Então eu vou orar de novo. Está doendo ainda? Então eu vou orar de novo. Até que aquela dor desaparecesse. Há um pastor. Que ainda deve atuar. Ele era já velho. Mas ainda deve atuar. que ele relata que quando ele foi orar. Uma pessoa pediu oração para ele. E essa pessoa estava doente. E ele orou por ela. Quarenta e seis vezes. Consecutivas. Ele terminava de orar. Melhorou? Não. Então eu vou orar de novo. Porque você tem que sair daqui curada. A convicção dele era tamanha. Que a oração dele ia funcionar. Que ele orou quarenta e seis vezes. Porque você só pode levar aquilo que está dentro de você. Havia uma convicção de mudança. Dentro do Nemias. E ele levou isso para todo mundo. Tem que haver essa convicção de mudança dentro de você. Aonde você crê com toda a sua força. De que você tem poder. Porque Deus te deu o poder. E você pode levar isso adiante. Convicto. Convicta. No nome de Jesus. Amém? Então com a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Eu quero que nesse momento. Você diga isso para o Senhor. E que com essa decisão tomada. Com essa determinação de fé. Eu quero que nesse momento. Você pare. E você diga. Senhor eu creio. Então eu não vou mais aceitar as coisas como estão. Senhor eu quero. Eu quero essa mudança para a minha vida. Eu quero Senhor. Porque eu tenho dentro de mim. Essa convicção. Eu tenho dentro de mim. Essa certeza. Eu tenho dentro de mim. Senhor. A convicção e a certeza. De que as coisas podem acontecer. Eu tenho dentro de mim. A convicção e a certeza. De que os resultados. Senhor. Eles serão diferentes. Eu tenho dentro de mim. A convicção. E a certeza. De que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então eu posso. Eu posso me levantar com fé. E eu posso lutar. Contra essa situação. Eu posso lutar contra esse problema. Eu posso lutar contra esse mal. Eu posso lutar Senhor. Contra tudo isso que está na minha vida. E que eu não quero mais viver. Da mesma maneira que eu aprendi aqui. Da mesma maneira que eu vi aqui. Esse homem. Ele lutando contra algo. Que ele viu e não aceitou. Ele viu e não quis mais. Que aquilo continuasse dessa forma. Ele não quis mais que aquilo. Permanecesse dessa maneira. Então ele saiu a luta. Então ele não ficou parado. Ele foi dar condições ao Senhor. E aquilo foi mudado. Aquilo foi transformado. Aquela realidade foi mudada. E eu creio Senhor. Eu creio que hoje. Eu creio que hoje o Senhor é o mesmo. Eu creio que hoje o Seu poder. Ele permanece o mesmo. E há na minha vida. Situações que eu não aceito mais. Há na minha vida Senhor. Uma realidade que eu não aceito mais. Uma realidade. Que eu não quero. Eu não vou levar isso adiante. Eu não vou manter isso. Na minha vida eu não vou. Então eu oro ao Senhor agora. Eu peço. Eu peço ao Senhor agora. Eu oro ao Senhor. Para que o Senhor. Me dê essa mudança. Porque eu creio Senhor. Eu creio que pela minha fé. Eu creio Senhor. Que pela oração. Que eu estou fazendo aqui agora. O Senhor pode mudar. A minha realidade. A minha vida. O Senhor pode. O Senhor pode abençoar a minha família. O Senhor pode libertar. O Senhor pode curar. O Senhor pode. O Senhor pode mudar. A realidade na minha casa. A realidade no meu trabalho. A realidade Senhor. A realidade da minha vida. Então entre em ação agora. Senhor vai lá. Eu creio que o Senhor pode mudar. Eu creio Senhor. Esse diagnóstico pode ser contrariado. Eu creio Senhor. Que essa realidade. Ela pode. Ser mudada Senhor. Ela pode ser transformada. Então entre em ação agora. Venha com poder agora. Venha com força agora. Meu Deus. E causa. Causa essa mudança. Causa essa transformação. Causa Senhor. Esse resultado. Meu Deus traga. Porque nós sabemos. Aquilo que está escrito. Que o Espírito do Senhor está sobre nós. E que o Senhor nos ungiu. Para levarmos isso. Então Senhor. Eu peço. Eu peço. Ajuda ela. A levar essa mudança. Essa transformação adiante. Ajuda ela Senhor. A levar isso adiante. A levar isso além. Ajuda ela Senhor. A desenvolver isso. Ajuda ela Senhor. A criar. Essa nova realidade. Essa nova condição. Essa nova perspectiva. Ajuda ela Senhor. Ajuda ela a se levantar. Ajuda ela a crer. Ajuda ela Senhor. A acreditar. E mudar de uma vez por todas. Esse cenário. Essa realidade. Essa condição. Em o nome do Senhor Jesus. Eu peço. Meu Deus. Que o Senhor entre em ação agora. Eu peço Senhor. Que essa mudança aconteça. Eu peço Senhor. Que essa transformação. Ela venha ser materializada. Ela venha ser realizada. Para a honra e a glória do teu nome. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você. Com a mão no seu coração. Eu quero que agora. Simplesmente. Você pare. E creia. No que você pode viver. Pare de olhar. Como Jerusalém olhava. Isso aqui nunca mais vai mudar. Porque isso era mentira. Porque isso era mentira. Talvez você tenha se convencido. Que há algumas coisas na sua vida. Que você nunca vai desfrutar. Que você nunca vai viver. Que você nunca vai conseguir fazer diferente. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque quando nós estamos com Jesus. Teve jeito para Jerusalém. Tem jeito para você. Teve mudanças para Jerusalém. Teve mudanças para você. As coisas podem ser mudadas sim. Mas lembre-se. Você não vai ter o que você quer. Você vai ter aquilo que você é. É o que você é. Que prevalece sobre o que você quer. Não adianta querer muita coisa. Se você não se tornar essa pessoa. Então tome essa decisão agora no Senhor. Que eu estou me tornando essa pessoa. Que irá se mover por fé. Que irá acreditar. Essa pessoa que parará de tratar as coisas. De qualquer maneira. Ou aceitar. Ou se conformar. Não. Eu me tornarei essa pessoa que acredita. Que entende. Que tudo pode ser mudado pela fé. Porque se tu podes crer. Tudo é possível. Aquele que crê. E o Senhor quer que creiamos nisso. Que acreditamos nisso. Em o nome do Senhor Jesus. Eu oro meu Deus. Para que o Senhor tome cada um. E que grandes mudanças. Grandes transformações aconteçam. Em o nome do Senhor Jesus. E que ela seja. Essa pessoa. Que vai levar adiante. Essa mudança. Essa transformação. Esses resultados. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Amém.